É Lampa, é Lampa, é linda, é foguete e é tição É por isso que volta a seca, Maria Bonita e Lampião Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós lutar Lampião e Maria Bonita, conversando ele e ela Lampião diz pros cabra dele, hoje abafo e as panelas Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós lutar Lampião entrou na rua, foi matando uma perua Foi dizendo os cabra dele, moça hoje dança nua Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós lutar Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós brigar Lampião estava dormindo, acordou muito assustado Deu um tiro na brauna, pensando que era um soldado Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós lutar Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós brigar Lampião desceu a serra, deu um baile em cajazeira Chamou a moça donzela, pra dançar Mulher rendeira, mulher rendeira Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós lutar Mulher rendeira, mulher rendar Com a cartoucheira, pra nós brigar Acorda Maria bonita Acorda pra tomar café Acorda pra comer biscoito E dançar V8 na ponta do pé Acorda pra comer biscoito E dançar V8 na ponta do pé A 24 de São João Mas foi o fogo de admirar Balistra lava que só pipoca A Nicolau gritava Vamos misturar Balistra lava que só pipoca A Nicolau gritava Vamos misturar Nicolau era o comandante Das forças sergipanas Acorda Maria bonita Acorda que o sol já raiou Os passarinhos tão fazendo ninho Na varanda do teu bangalô Os passarinhos tão fazendo ninho Na varanda do teu bangalô As moças de Itabi São bonitas e tem ação Passou o dia na janela Namorando com Lampião Acorda Maria bonita Acorda pra tomar café Acorda pra comer biscoito E dançar V8 na ponta do pé Nós saímos das panelas Chovendo tudo molhado Foi na cidade de Capela Onde liro roxo foi baleado Foi na cidade de Capela Onde liro roxo foi baleado Acorda Maria bonita Acorda que o sol já raiou Os passarinhos tão fazendo ninho Na varanda do teu bangalô Os passarinhos tão fazendo ninho Na varanda do teu bangalô As moças do sítio novo São bonitas e tem ação Bota queijo e rapadura No bornal de Lampião Bota queijo e rapadura No bornal de Lampião Acorda Maria bonita Acorda pra tomar café Acorda pra comer biscoito E dançar V8 na ponta do pé Acorda pra comer biscoito E dançar V8 na ponta do pé